olha isso galerinha gravando aqui para vocês ver como é que está o rio aqui ó, esses grupos são abertos, mas os deputados estão aí, querendo votar as pessoas já estão loucas já para votar, aí não fazem nada, isso aqui como dá uma chuva a roça aqui ó, vai transportar de sujeira e aí vem os políticos, vereadores, olha que absurdo, um lugar aqui bonito, tranquilo mas é isso aqui, e o cheiro que está aqui, você não tem noção do cheiro de carniça, de bosta se dá uma chuva isso aqui enche, e vai nas nossas casas todinha aqui galerinha essa é uma denúncia aqui contra esses deputados aqui do meio da serra, Xerém, Duque de Caxias, Piabetá, Magé entendeu galerinha, então fica ligado aí, vocês querem votar nessas porcaria desses deputados chegando aí de Duque de Caxias, Zito, Washington, Beijo, quase porra nenhuma, tudo safado chegando em casa e isso aqui ó, pela rua está mais baixa, então como chove, tudo aqui enche, as casas enchem e é isso aí, esse vídeo é autoral tá, Maurício da farmácia, chegando do médico indo para casa agora, tá, é autoral tá, não é fake, os outros pensam que as vezes a voz no fundo é fake vamos chegar em casa aqui ó, olha os políticos aí gente, você acabou de ver ali a vala céu aberta né mas os políticos estão aí, é isso aí tá, 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 tá